Apreciar os riscos e suposições Manifestar pra dor e amância A segurar acessibilidade E preservar coragem e transição Silêncio, refleta, intacta A vida pode negar Se aflorar em pé Assim que for Embora Perpetuar A história Desvalidar Desvalidar O improvável Desdenhar Desdenhar Do inconcebível Ocupar O ar Das horas Plenas Serenas Inéditas E autênticas Revidas Revidas Verda O ar 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 Desperta em nós O ar 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 De prontidão anunciar Milagres acontecem quando a gente vai anotar 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 Quando a gente vai a luta Milagres acontecem quando a gente vai Milagres acontecem quando a gente vai a luta Milagres acontecem quando a gente vai a luta